Olá, tudo bem? Sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Naspe, Engenheiro Coelho, e estamos para o nosso décimo segundo encontro, é isso mesmo, e eu quero mandar um abraço super especial hoje, sabe para quem? Para os meus amados irmãos da Igreja do Naspe. Essa igreja que Deus tem me dado o privilégio de cuidar, ser um pastor, auxiliando o pastor Elias Bren e o pastor Robson Aleixo, nesse trio que Deus permite pastorear a Igreja do Naspe. Muito obrigado por você, meu querido, que é funcionário do Naspe Instituição, para você que é um líder nessa igreja, obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, viu? Muito obrigado. E eu quero te fazer um pedido, você que ainda não é inscrito no canal, ou se você tem um amigo que não é inscrito no canal, me faz um favor, fala com o seu amigo assim, olha, se inscreve lá no canal do Naspe, entra no Vida Escola Sabatina, curte o vídeo, para que outras pessoas tenham acesso, compartilhe nas suas redes sociais, e eu tenho também um pedido para te fazer. Toda segunda e quinta-feira, você tem os Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha, e na quinta-feira, você tem o Verticalizando com o pastor Robson. Quer ter uma conversa jovem, profunda e direta? Verticalizando, não perca. Beleza? Passando agora esses momentos, eu quero te chamar a fazermos juntos uma oração, para entrarmos então no tema 12 da lição. Feche teus olhos. Grande Deus, abençoa, Senhor, esse momento. Ilumina nossa mente, guia-nos os pensamentos, perdoa os nossos pecados, envia teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O tema da lição dessa semana foi Amar a Misericórdia. O que é amar a misericórdia? O que é misericórdia? Nós vamos encontrar isso durante a recapitulação dessa semana, do estudo. O verso está em Salmos 112, 4 e 5, e vem dizendo Ao justo nasce luz nas trevas. Olha isso. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá suas coisas com juízo. Que verso bonito, né? Bonito, interessante. Olha, sabe o que acontece com o justo, diz o verso? Nasce-lhe luz nas trevas. Coisa linda. Sabe o que a gente trouxesse para o nosso tempo agora, para a nossa realidade, dizer o seguinte. Para o justo, quando tentam fazer coisa ruim para ele, isso transforma em bênção. É isso. Para o justo, um cenário de tragédia, é um cenário, se transforma num cenário de oportunidade. É o que Deus está dizendo. Tinha um pastor, um amigo, um pastor chamado Orlando Sartorte. E ele falava assim, que muitas vezes a vida joga um limão na cara da gente. Mas Deus vem e faz uma saborosa limonada. É isso que acontece na vida do justo. Parece que o cenário é ruim, mas Deus transforma num cenário de bênção. O justo tem misericórdia. O justo, ele tem piedade. O justo empresta. E o justo sabe administrar bem suas coisas. Ele sabe como ajudar as pessoas. Sabe, meu amigo, eu vou te dar um conselho. Minha mãe dizia que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas eu vou te dar um de graça. Antes de ajudar alguém, eu recomendo você que ore a Deus. E fala assim, Senhor, coloque alguém para eu ajudar no meu caminho. Porque assim você se decepciona menos com as pessoas. Sabe, meu querido, peça a Deus orientação para ajudar as pessoas. Peça a Ele. Bom, quando nós vamos pensar na misericórdia e na vida do justo, nós temos que pensar nas prioridades do reino. Lá em Mateus 6, 25 a 33, tem uma pregação de Jesus que faz parte do Sermão do Monte. Onde ele traz as prioridades do reino. Está certo? E ele vai comentar três aspectos da vida que nos remete ao período do Êxodo. Quando ele fala sobre não se preocupem com a comida, com a bebida ou com o vestuário. Para a audição ali que era dos judeus, para o público de Jesus, essas três coisas eram muito importantes porque trazem, remetem o período que estavam no deserto. E quem foi que deu comida para o povo? Foi Deus através do maná, Deus deu a comida. Eles não fizeram nada para merecer a comida, Deus deu. Porque eles só precisavam se preocupar em obedecer, em caminhar, em ir, em seguir. Quem deu água? Deus deu a água. E quem se preocupou com a roupa? Deus se preocupou com a roupa. Você vai encontrar pessoas dizendo assim, Não, pastor. Mas lá era o seguinte, ó. Cada um, o menino pegava, o adulto pegava uma roupa, quando crescia ele passava a roupa para o outro. Não, não tem nada disso. Não minimize o poder de Deus. Sabe o que acontecia? As sandálias não se desgastavam. Elas não gastavam. As roupas cresciam junto. É milagre o que acontecia. Assim como a comida era um milagre, a água era um milagre, A roupa, a manutenção da roupa também era um milagre. Escuta essa frase. Presta bem atenção. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as suas coisas. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você e em você. Quando Cristo fala para não nos preocuparmos com essas coisas, Ele está dizendo assim, olha, sou eu quem darei essas coisas a você. Se você simplesmente viver as minhas prioridades. Quando você vive as prioridades de Deus, Deus não deixa que faltem suas prioridades. É assim que Deus tem trabalhado com a gente. Mas existem aqueles que se cansam de ajudar. Existem aqueles que se cansam de ganhar presentes. Existem aqueles que se cansam do maná. Como aconteceu no deserto. O pessoal se cansou do maná. E hoje podemos nos cansar de ter uma vida Onde a nossa preocupação é fazer a vontade de Deus, sabia? Isso se chama a fadiga da compaixão. E eu quero te dar quatro pontos, Quatro pontos para você pensar, Para que a sua compaixão não entre em fadiga também. A primeira delas é entender o que é compaixão. Você sabe o que é compaixão? Eu vou resumir em uma frase que você vai encontrar na lição. É empatia pela dor do outro. E eu confesso para você que muitas vezes eu preciso que Deus me dê mais compaixão. Nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida Que nós esquecemos que tem alguém do nosso lado. Talvez falando assim, você pode pensar assim, Pastor, mas eu não tenho muito acesso ao meu vizinho. Ele é mais fechado. Eu moro num apartamento, como eu faço. Olha, eu não estou falando do seu vizinho, não. Eu estou falando, sabe de quem? Do seu filho, que muitas vezes passa mais tempo na frente do celular Do que conversando com você. Eu estou falando da sua esposa, Que está aí do seu lado, E você não presta atenção. Eu estou falando do seu marido, Que está aí ao seu lado, Buscando uma maneira de ser notado e não consegue. Sabe, meu amigo, Quando fala em missão, Eu não gostaria que você pensasse em outro país. Eu gostaria que você respeitasse o seu primeiro campo missionário, Que é o seu próprio lar. Você quer exercitar a compaixão? Comece pelo seu filho. Você tem passado tempo conversando com o seu filho? Você tem passado tempo para saber quem são os amigos do seu filho? Sabe, O celular é um mundo aberto. Uma vez que tem internet na sua casa, Os nossos filhos podem entrar num mundo Que nós não temos ideia de quem eles são Dentro dessa caixinha chamada telefone. Dentro desse universo chamado internet. Não deixe a internet educar seu filho. Passe tempo com ele. Tenha compaixão. Sabe por que? Todo filho só quer uma coisa, meu amigo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, mãe e pai. Nossos filhos só querem uma coisa. Se chama Atenção. Só isso. Dê atenção ao seu filho E você vai transformá-lo em um cidadão com compaixão. Porque ele aprendeu Que o pai Se preocupou com ele E agora ele se preocupa com outros. Leve seu filho para visitar um amigo com problema no trabalho Para que ele veja o pai ou a mãe atuando Desde que o seu filho veja Você marido sendo gentil com a sua esposa E você esposa sendo gentil com o seu marido Para que o seu filho tenha esperança e compaixão dos outros. Pensa nisso, meu querido. Pensa nisso, minha querida. Outro ponto é educação. Educação é saber ouvir. Nós temos muito boa vontade em ajudar. Muito mesmo. O problema é que nós não sabemos como ajudar. Nós achamos assim Olha, vou comprar algo e vou levar para aquela pessoa. E se ela não precisa daquilo? Quer ajudar alguém? Vou te dar um conselho. Antes de ir lá levando um monte de coisa Vá para conversar com ela. Leve um suprimento emergencial. Mas vá lá para ouvi-la. Vá para ouvi-la. E de repente você vai perceber que ela não precisa de dinheiro Ela não precisa de comida. Ela precisa de orientação. É isso. Ela precisa de orientação. Ela precisa de alguém que a aconselhe. Ela precisa de um amigo. Então, ter educação não é falar bem. Ter educação é saber ouvir. Oração. Sabe o que decepciona as pessoas? No mundo cristão, é quando você ajuda alguém e se decepciona com ela. Você quer resolver o problema da pessoa. E a pessoa não quer que o problema dela seja resolvido. Eu me lembro, em um programa de TV, a filha foi pedir ao apresentador que tirasse o pai da Cracolândia. E o programa de TV foi até lá. E quando chegou lá, sabe o que o pai dela falou olhando ali para ela na câmera? Disse o seguinte, eu não quero sair daqui. Ele não queria a ajuda que lhe foi oferecido. Sabe por quê? Porque nós não mudamos as pessoas. Sabe o que eu aprendi na vida? É que quando alguém compartilha um problema com você, não é problema seu. Porque você é um ministro de Deus. Então, quando você recebe a carga emocional de alguém, não guarde para você. O que você precisa fazer é chegar em casa, derramar aquilo sobre o altar de Deus e dizer, Senhor, como nós vamos ajudar esse teu filho? Não tente ser Deus para as pessoas. Você não é todo poderoso. Você não é toda poderosa. Deus é. Então, tudo que Deus espera que façamos é que acumulemos o peso e o fardo das pessoas e derramemos esse fardo no altar do Senhor. Você não precisa ficar uma vida inteira carregando o fardo de outros. Você carrega, sabe de onde? Da onde você ouviu? Até a sua casa. Que lá no pé da sua cama, ajoelhado, você joga diante do Senhor e fala, Senhor, como nós? Lembra no vídeo da semana passada? Você não trabalha para Deus. Nós trabalhamos com Deus, ao lado de Deus. Então, nós somos arautos do Deus eterno. Receba e compartilhe. Nossas orações são para saber como vamos fazer junto com Deus. E as expectativas? Acredite nas pessoas. Bom, não acredite que as pessoas serão aquilo que você sonha para elas, mas acredite que você pode ajudá-las a ser algo melhor. Acredite nelas. Cada uma tem seu tempo. Mas Deus trabalha com todas as pessoas. Outro ponto importante, seja alguém generoso. Sabe, talvez para mim, que não sou uma pessoa de muitas posses, seja fácil dizer isso para você, que tem muitas. Talvez para mim, que não tenho, seja fácil para dizer. Para você que tem, o seguinte, Deus te deu para você dividir. É fácil, porque eu não tenho tanto assim. Tenho o suficiente? Deus tem me dado o suficiente. Mas para alguns, Deus dá em abundância. Sabe para quê? Não é para você acumular. Porque para a sepultura, para onde vamos, não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Sabe como a gente vai para a sepultura? Do mesmo jeito que a gente veio ao mundo, sem nada. Então, meu querido, seja generoso. E eu volto a te aconselhar. Ore a Deus, peça ao Senhor. Senhor, coloque alguém no meu caminho para eu ajudar com os bens que o Senhor me deu. E Deus colocará, porque você não trabalha para Deus. Você trabalha com Deus. Está bem? Outro ponto importante que está lá em Mateus capítulo 5, verso 9. Seja um pacificador. Eu vou resumir assim, bem direto, porque você é uma pessoa inteligente. Não seja um fofoqueiro que gosta de jogar lenha na encrenca dos outros. Deus te chama também para ser a voz daqueles que não têm voz. Eu não estou te falando nem estimulando você a sair pelas ruas, fazendo passeatas. Não, não é isso que Deus pede para nós. Não é isso que Ele espera de nós. Deus espera que falemos com as pessoas que têm autoridade, autonomia e o poder para fazer alguma coisa. Então, meu amigo, você que é advogado e sabe de alguém que precisa de um advogado para ser ajudado com a sua aposentadoria, com um problema de herança, ajude essa pessoa. Tire um pouco o olho da ganância, do dinheiro, ajude as pessoas. Eu usei aqui os advogados, mas eu poderia falar também de alguém que é professor. Eu sei que sua vida é uma loucura. Minha esposa é professora. Mas, de repente, você pode encontrar um aluno para ajudá-lo. Um aluno que sofre o bullying na escola. Você pode ser a voz daquele aluno. Você pode ser a voz de alguém que sofre preconceito no trabalho. Você pode. Você pode ser a voz de alguém que sofre, mas não tem coragem de falar. Quebre o silêncio daqueles que não têm voz para ser a voz deles. Meu querido, eu quero terminar pedindo que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva. Que você curta esse vídeo para que mais pessoas, através do próprio YouTube, possam acessar esse vídeo e compartilhem em suas redes sociais. Vamos levar essa mensagem às pessoas. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Vamos orar. Bom Deus, ilumina a vida desse amigo, desse amiga. Dirige a vida dele e dela, Senhor. E guia-os para que possamos viver à altura do chamado que o Senhor tem para nós. Nos dê Tua paz em nome de Jesus. Amém. Nos vemos na próxima semana. Até lá.